E Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Vejam, são os saduceus que estão questionando a Jesus Qual é o maior mandamento? A pergunta tem um tom de ironia, a pergunta tem um tom de malícia Eles querem colocar Jesus em dificuldade Porque na visão dos mestres da lei judaica Amar a Deus sobre todas as coisas Estar acima de tudo Quem faz isso já está no grau máximo da relação com Deus E Jesus, pela sua vida, pelo seu ministério, por aquilo que ele faz Ele está amando as pessoas, está cuidando do próximo Está do lado dos desvalidos, dos pecadores e assim por diante Ele parece que não observa a lei judaica Ele faz caridade, ele ama o seu próximo E no dia de sábado ele salva almas, ele cura doentes, ele cura enfermos Será que Jesus conhece mesmo os mandamentos divinos? Por isso a pergunta é recheada de uma certa malícia Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus sem titubear Vai direto, vai no ponto Amarás o Senhor, teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento Mas só quem ama a Deus de todo o coração É que consegue amar o seu próximo como a si mesmo O amor a Deus só é verdadeiro Só é concretizado Quando amamos o nosso próximo Você olha para uma pessoa Ah, ela é toda de Deus Por que ela é toda de Deus? Porque ela vive o tempo inteiro falando com Deus Ela vive o tempo inteiro em adoração Ela ora o tempo inteiro Muito bom Ela está buscando amar a Deus Porque ela só vai amar mesmo a Deus Quando este amor for revestido de gestos De verdade De sinceridade Na pessoa do próximo O próximo é a concretude do amor que eu manifesto a Deus Eu passo o tempo inteiro rezando E depois das minhas orações Eu continuo grosso, no educado Eu continuo fazendo distinção de pessoas Eu continuo desprezando o pobre, o sofredor E o próximo para mim é só um próximo Eu ainda não entendi nada Ou esse amor de Deus para mim Não é um amor que tem vida O amor a Deus é vivo Nosso Deus é um Deus vivo Eu amo com todo o meu ser Estou ali aos pés dEle O adorando, o louvando, o engrandecendo Ele é tudo para mim Agora se eu escuto Ele Se meu coração está nele Se eu tenho comunhão com Ele Ele me leva A amar o meu irmão Amar o próximo com toda a minha alma E com todo o meu coração Eu não preciso dizer para ninguém que eu amo a Deus O testemunho do amor que eu tenho para com Deus Ele se manifesta Quando eu amo o meu irmão De todo o meu coração Deus abençoe você